E a Seleção Nacional chamou o guarda-redes Elber Évora do Aela Limassol e Delmiro Nascimento do Ares Limassol para o Can 2021, com a inclusão destes dois atletas, a Bubista vê-se reforçado a sua equipa, que pode ter até agora 28 jogadores, o número máximo permitido pela CAF para esta competição devido à pandemia causada pela Covid. Elber Évora irá juntar-se à equipa nos Camarões, enquanto que Delmiro Nascimento já se encontra na Cidade da Praia e hoje treinou com a equipa nacional.